Fala galera, fala meu povo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Wesley Super Pesca Tá aqui galera, o meu velho motorrabeta Cheio de gambiarra Muito usado já Na última pescaria Ele andou quebrando a hélice E... Devido vibrar muito Quebrou aqui a salda da descarga Olhei Fez muito barulho devido a ter quebrado a descarga Esse fio de ar dele já tem um tempinho que Quebrou aqui Então Ele não tá muito bom Mas ainda tá em funcionamento Mas eu encontrei uma oportunidade esses dias Tinha um camarada vendendo um motor aqui no jeito Um outro rabeta Mais potente um pouco Esse aqui é o 5.5 Embora às vezes Já tenha apagado aí já O letreiro Mas ele é um motor 5.5 5.5 5.5 né Então eu encontrei a oportunidade do camarada Estou vendendo um motor 6.5 Outro dia aqui Aproveitei e comprei Tá aqui ó Super novo Zerado Isso que já é da Toyama Embora esses motores Eles tenham marcas diferentes A única coisa que muda nesses motores São os acessórios Porque geralmente eles vêm da China E A maioria deles O bloco é o mesmo Somente muda essa carcaça aí Às vezes a pintura Às vezes eles pintam um tanque aí De preto Outros Opta por pintar de branco Amarelo Ou qualquer outra cor azul E o filtro de ar Às vezes difere um pouquinho A descarga Praticamente quase a mesma De uma para a outra É a mesma descarga Eles fazem alguma diferença mínima nesses acessórios Mas o funcionamento é o mesmo O motor praticamente É o mesmo O rabeta geralmente Se tiver zelo Ele dura muito tempo Pra mim que uso toda semana Geralmente É Costuma Às vezes dá problema É carburador Algumas outras coisas Eu vou estar passando as peças Desse motor Antigo No caso As peças são O braço do motor Que é o mancho Essa mesa aqui de baixo Que é a mesa que Encaixa na canoa Eu vou estar passando Porque ele vem sem ela Geralmente esses motores Vêm para várias finalidades Alguns dizem que fazem Até gerador de energia deles Fazem também É Motor bomba Encaixa uma bomba aí Atrás dele Engenho De Moecana É Esses motores são Pau para toda obra Esse motor antigo Vou deixar ele para estar usando Em outras finalidades E esse novo Vou estar usando ele Na pescaria Vou estar fazendo essa Transferência aqui De peças para vocês As três chaves que você mais usa No motor rabeto É essa aqui A chave de vela Geralmente esse cachimbo de vela Tem outra chave de vela também A chavinha 10 Essa é essencial A chavinha 10 vai no carburador Tá vendo aí É E a chave 13 Essa chave 13 aqui é essencial Ela tira desde o braço do motor O braço Que veio nele Era um braço Que pegava de lado Eu Tirei ele E arrumei esse cano Como esse cano Ele estava fraco Eu soldei aí um Um Vergalhão por dentro dele Soldei nas pontas né Vergalhão grosso de 10 milímetros Por dentro aqui desse Cano Para ele ficar mais resistente E não quebrar Qualquer um reforço aqui Para Aumentar a resistência É Essa Aquele braço dele Que tinha antes Ele ficava as vezes enganchando muito Devido a ser um braço mais aberto Então ele enganchava muito nas galhas Às vezes dava muito trabalho Eu preferi colocar esse reto aqui Apesar que aquele outro é melhor para pilotar Se você pesca as vezes numa região onde Não tem necessidade Desse tipo de braço de motor aqui E aquele outro jeito é o melhor Então Melhor você optar por aquele Os parafusos que eu vou estar removendo Serão esses aqui Chave 13 Está vendo Esses são os parafusos Para serem removidos São os parafusos da bancada Quatro parafusos Dois de cada lado Quatro parafusos Dois de cada lado E os outros dois de cá A mesa do motor A bancada já está solta Olha Olha a sujeira Está vendo aí Esse pino aqui é que encaixa Na outra peça Que engata na canoa No barco Que seja Aí essa aqui Eu vou estar passando para esse outro Esses motores são padrão Eles todos vêm com Os mesmos furos aí Vou estar passando desse Para aquele Então a limpada nele primeiro Prontinho Já deu uma limpada agora Para limpar essas coisas de óleo Se não for com gasolina Não limpa não Vira uma graxa E essa parte é uma parte Que estava debaixo do Do bloco do motor E as vezes derrama um pouquinho de óleo Acaba Juntando aí essa Essa graxa Aí está vendo aí o pino Isso aqui Essa bancada Eu já tirei de dois motores Já Já é o terceiro motor A qual ela vai pertencer Uma certa época Ela quebrou Fiz a solda aqui Essa solda já deve ter uns 8 Há 10 anos já Que foi feita essa solda E está aí Firme e forte Lembrando que você também pode Comprar o motor Rabeta completo Pela internet aí Alguma Loja de venda Desses materiais Eu gosto muito de usar o Rabeta Já tem muitos anos que eu uso Não que o motor Motor de poupa não seja bom Ele é ótimo né Porém o custo Benefício do Rabeta é menor Ele é mais barato E nessa época de rio Muito baixo Aqui na minha região O rio está Com pouca água Agora de Julho Agosto Setembro e Outubro Muito pouco água Então Nos lugares rasos A maioria das vezes Você não passa com os outros motores Já com Rabeta Onde a canoa passar Ele passa Rabeta ele é desenvolvido E especial para essas situações aí De rio Com menos água Agora para tirar os Para tirar o cabo da Rabeta Que é esse varão aí Médio Médio Não sei se é um metro Quarenta Parece Não medir ainda Não sei A proteção da hélice Mas a pedra Entrou dentro Daquela gaiola E acabou quebrando Vou estar tirando aqui Esses parafusos Esses são quatro também Já foi tirado agora Aqui tem uma luva Está vendo Essa luva Ela encaixa aqui Encaixa no torque Ali da Da vareta Que tem aqui dentro Está vendo aí Está dentro lá Tem um torque E aqui Ela encaixa aí dentro Então Então essa aqui Encaixa Aí A luva Encaixa aí Encaixa lá E por sua vez Essa aqui encaixa aqui Eu tenho uma Uma fresa aqui No bloco No No eixo do vira black Aí Está vendo Esses parafusos De dentro aqui E Desencaixa aí De maneira que não vira Nem para um lado E nem para o outro Fica fixo Esse motor tem Dois parafusos Prisioneiro aí Eu vou estar colocando Dois Deixar os dois prisioneiros Já tem que colocar Mais esses dois Parafusos aqui Desencontrado assim Cruzado Para ver se É melhor Essa bandeira Se é mais seguro Vamos Encaixar nossa bruxa Nossa bruxa aqui E depois a gente vem com a chavinha Ali E aperta aqui Esse aqui Esse aqui Nessa A bruxa Se tiver já Encaixado A gente aperta Aí eu venho encaixa aqui Vamos com a mão só Ver se vai dar certo Mas é isso aí Encaixado Tudo ok Conectado Agora é só apertar Esses parafusos aqui Com a chave ali Colocar o braço do motor E funcionar Aqui ó Ligação desse motor rabeta É aqui Off On Ligado aqui Embora esse botão aqui Tem costume de enganchar Em ponta de pau E arrancar Todos meus Arranca esse botão Olha para vocês Verem o velho lá Já está Onde era O botão Liga e desliga dele aí Pronto O motor está ligado A gasolina dele Está fechada Para aqui ó Para o lado esquerdo Esse lado Esse lado Aqui a gasolina está fechada Para cá Esse de baixo aqui ó Para cá está aberto Tem a setinha indicando também aqui Onde abre Fecha a gasolina Para funcionar ele Geralmente é Esse aqui é o afogador Afogou ele Afogou Gasolina aberta Motor ligado Só puxar Tem gente que coloca o acelerador Aqui igual Aquele passador de marcha Do bicicleta Coloca ele aqui o cabo Só que como isso é muito bom Para enganchar Nigalho No que está arma na rede Então eu não coloco Eu faço apertar o acelerador Dele aqui ó Aqui ó Ele é bem próximo Aqui tem um parafuso Esse aqui é o parafuso Do acelerador dele Aqui eu vou com essa chave L E dou uma apertadinha nele mais De maneira que na hora que eu acelerar ó Esse aqui é o acelerador Acelera aqui Nessa chave aqui ó Na hora que eu Acelerar ele fica fixo O parafuso está apertado Está aí ó Mais acelerado ou menos acelerado Aqui é o filtro de ar dele Tem que estar limpando Filtro de ar Entendem Aqui a recomendação Aqui Ele Esse aqui parece que é tudo em inglês Mas limpe O filtro a cada cinquenta horas A cada cinquenta horas De utilização É bom estar dando uma limpeza Nesse filtro de ar Foi esse videozinho aí galera O motor Rabir tem um motor muito bom Porém Ele é mais difícil um pouco de pilotar Do que o motor de polpa Mas depois você pega a prática Motor econômico Não anda muito como motor de polpa Mas anda bem Dá para desenvolver Dá para se livrar do remo E nos lugares rasos Você passa tudo montado na canula Já o motor de polpa Alguns lugares Dependendo da fundura Não passa né Quem não é inscrito Se inscreve no nosso canal Deixe seu like Deus abençoa Limpe em bitável Limpe em bitável Limpe em bitável Limpe em bitável Mas depois vamos fazer Tinta 3 Limpe em bitável Mas depois se sombra